Abertura 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 Outro dia, eu entrei num táxi e falei pro motorista onde eu queria ir. E o motorista me respondeu, você acabou de chegar em São Paulo? E eu falei, não. Eu moro aqui há bastante tempo. E a gente foi conversando o resto do trajeto, até que, em determinado ponto, ele me perguntou de novo, mas onde é que você é? E aí eu perguntei pra ele, você quer saber isso por causa do meu sotaque? E ele falou que sim. E aí eu achei a brecha pra responder essa pergunta, que provavelmente muitos de vocês estão se fazendo. A minha voz, ela é resultado de mais de 25 anos sem qualquer feedback auditivo. Eu sou uma surda. Mas eu sou um tipo de surdo diferente da que a maioria conhece. Que vocês já devem ter ouvido falar de surdos que usam a língua de sinais, a Libras. Ou também de pessoas que vão perdendo a audição por causa da idade e a gente vai aumentando o volume de voz pra falar com elas. Mas, entre um grupo e outro, existem vários tipos de perda auditiva. Várias formas de se comunicar. E pessoas que, como eu, têm uma voz meio estranha. E esse grupo é chamado de estudos oralizados. Contando pra vocês brevemente a minha história. Eu nasci ouvindo normalmente. E aí, um dia, aos nove anos de idade, eu perdi a audição por causa de cachumba. Eu perdi a audição quase totalmente. E, a partir daí, a minha comunicação passou a ser através da leitura labial. Eu era excelente nela. E, através da voz, porque até os nove anos eu já tinha aprendido a falar, né, gente? E começa com o tempo poético, adquirindo esse sotaque que deixa a minha voz meio estranha. Mas, tudo bem. Engraçado como as pessoas reagem quando eu falo em determinado ponto da conversa, que eu sou deficiência auditiva. A gente está conversando a meia hora. Aí, a pessoa cria coragem e pergunta onde é o seu sotaque. E aí, eu explico. Eu tenho deficiência auditiva. Eu sussurro. E aí, a pessoa tem uma reação muito engraçada. Ela para de falar e ela fica me olhando. Até que, de repente, ela volta a falar e fala, meu Deus, como que eu vou falar com você se eu não falo aquela linguagem das mãos? E aí, eu se respiro fundo. Eu sorrio e tenho que ser o mais simpático possível e tal. Se eu sinto coisas do mesmo jeito que a gente está falando há dois minutos, porque estava dando super certo. O engraçado é que eu sempre viro brasileira quando eu estou no exterior. É impressionante. O brasileiro sempre reconhece outro brasileiro falando inglês. Não sei como. Parece que a gente tem um letreiro na festa. Já sei o sotaque. Outro dia, eu estava em Dublin, visitando a minha irmã que mora lá. E aí, eu fui comprar um café, me sentindo a própria turista. O meu inglês fantástico. Cheguei na bagarquinha de café e falei em inglês. Boa tarde. Eu gostaria de um café, por favor. E alguém respondeu. Desilheira, né? Vamos conversar em português, porque eu também sou. Eu estava em outro país, gente. Eu nem estava falando o meu idioma. E de repente, eu sou brasileira. E aqui no Brasil, eu sou estrangeira o tempo todo. Porque além desse sotaque, o meu nome mesmo, o meu nome é Lakshmi Austriésimo. Vocês acham que eu sou brasileira em algum momento? Durante toda a minha vida, a minha comunicação se deu através da leitura labial. Há um tempo atrás, quando eu falava, eu faço leitura labial, a pessoa me responde. O que é isso? Hoje em dia, quando eu falo que eu faço leitura labial, a pessoa fala. Você já leu o live de algum jogador de futebol pela televisão, para saber que eles estavam conversando durante o jogo? Será que a gente se quiser? Eu já fiz isso. Eu já fiz até a tradução de um filme inteiro, do Zé do Caixão, que o áudio original tinha sido perdido. Foi muito bacana. Bem, isso são ocasiões muito especiais. Nisso não serve para a gente falar do que significa a comunicação através da leitura labial. Muita gente, como eu, não tem adição nenhuma, usa a leitura labial para se comunicar. E acredita em que, se quiser, é um talento natural do ser humano. É muito normal você, quando está conversando com uma pessoa diferente para ela, entender ela é muito melhor do que se você estiver falando com ela no telefone. Porque, no telefone, você não está vendo a pessoa, e aí você começa todas aquelas gafas. Para fazer a leitura labial, não tem nenhum segredo. Você lê o lábio da pessoa, o movimento do lábio, a posição da língua, o movimento da língua, e a expressão do rosto. A expressão do rosto é muito importante, porque a gente não consegue perceber a entonação da voz. Então, a gente pega pela expressão do rosto. E para falar com uma pessoa que faz leitura labial, não tem nada de mais. Você fala de preferência diferente para ela, tenta evitar, colocar a mão na frente da boca, tenta falar um pouco mais devagar, mas sem perder a naturalidade. Isso significa falar igualmente, tá gente? Eu falo isso muito rápido. Então, eu sou um bom exemplo do que vocês não devem fazer. E se a pessoa não se entender, ela vai te pedir para repetir, então relaxa. Fala com ela com naturalidade. Mesma coisa vale se você não entender um sonor analisado falando porque a nossa voz é estranha. Peço para repetir. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa repetir. Vai repetir mais. Eu nunca usei aparelhos auditivos, porque a minha perda realmente é muito profunda. Eu não tenho audição residual que possa ser utilizada para amplificar o som. Porque é isso que o aparelho auditivo comum faz. Ele amplifica o som como se a pessoa tivesse um alto-falante na orelha. Mas, para quem tem uma perda um pouco menor do que a minha, ele pode ter um ótimo resultado. Mas, claro, se a pessoa se adaptar a ouvir com ele, porque não é assim, a pessoa apanha um aparelho aqui e sai ouvindo perfeitamente. A pessoa tem que se acostumar a ouvir com ele. O avô do meu marido, ele tem 98 anos. Pessoa super ativa, super bem com a vida. Já que ele começou a perder a audição quando ele tinha mais ou menos 90. E aí, ele precisou colocar o aparelho auditivo para ele poder conversar com a família. Não ficar ignorando a gente, né? E eu me lembro que a gente chegava na casa dele e o aparelho auditivo dele estava no bolso. Aí, eu chegava para ele e falava, Por que seu aparelho está no bolso? O aparelho auditivo era no ouvido. E aí, ele me falava, por conta daquela cumplicidade que só um deficiência auditivo tem com outro, e só uma pessoa com deficiência auditiva entende mesmo. Ele falava, Eu entendo que você não consegue usar o aparelho, porque é outro barulho, né? Porque ele falava, é muito barulento, mas o senhor tem que usar para se acostumar com ele, para poder entender o que a gente está falando. E aí, com o passar do tempo, ele testou vários aparelhos auditivos, se adaptou, e hoje ele usa o aparelho o tempo todo. Ele usa até mais que eu. E, no meu caso, a perda era muito profunda. Colocar um aparelho no ouvido não resolvia a minha perda justina. Então, eu me comunicava através da leitura labial. E tudo bem. A minha vontade de me comunicar era muito maior do que qualquer obstáculo imposto pela sua idade. Mas eu confesso para vocês que eu senti uma vontade enorme de ouvir. Porque o som é o que nos desconecta com o mundo ao nosso redor. É o que forma o nosso senso de comunidade. A língua que a gente fala é o que nos conecta. E eu senti a falta disso. Eu senti a falta de ser parte desse universo sonoro que a gente vive todos os dias. E aí, eu lembro que eu fui procurar uma tecnologia um pouco mais moderna, um pouco mais poderosa que esses aparelhos auditivos comuns, chamada implante coclear. O implante coclear é formado por duas partes. Uma interna, que a gente coloca por cirurgia, e outra externa, que capta o som ambiente e manda para essa parte interna. A parte interna é composta de componentes eletrônicos que conduzem o som até a parte do ouvido, que no meu caso não funciona, que é a cóclea. Esses sons estimulam eletronicamente e mandam o som até o cérebro, que interpreta o que a gente ouve. Eu chamo esses componentes de estrelas sonoras. Isso é coisa minha. A parte externa, ela pode ser tirada conforme a nossa conveniência. A gente põe em tira. O certo é a gente usar o tempo todo e tirar só para dormir e tomar banho. Mas eu confesso para vocês que eu tiro quando algo me incomoda. Por exemplo, quando tem final de campeonato de futebol e o povo começa aqueles focos de artifício que não acabam mais. Ou quando eu estou no trabalho e eu preciso me concentrar em alguma coisa, e a galera começa a falar do último capítulo do seriado que está todo mundo assistindo. Aí eu falo, ó, gente, eu vou precisar tirar. Mas eu gosto muito de usar o implante. Então, para todo mundo, eu falo que eu uso o tempo todo e posso dizer quando eu tiro. A verdade é que o implante, com a clara, ele tem resultados muito variáveis. No meu caso, eu tenho o melhor resultado esperado do implante. Eu consigo falar no telefone, eu consigo ouvir música, mas isso varia muito de uma pessoa para outra, porque depende do histórico da pessoa, depende do tipo de estudante. O que, no meu caso, favoreceu muito é o fato de eu já ter ouvido antes, eu ter uma memória auditiva. Mas tem gente que também tem o resultado quando tem perda progressiva ou sempre usou o aparelho auditivo. Principalmente crianças, quando implantam cedo, elas costumam ter um resultado muito favorável. Em muitos casos, elas conseguem ter a aquisição da fala, o desenvolvimento da linguagem e a compreensão auditiva de uma criança com a mesma idade que houve normalmente. Mas, claro, que no tempo delas. Não dá para a gente comparar uma criança que nasceu ouvinte de uma criança que colocou o implante. Eu tenho uma filhada de implante de quase três anos, que botou o aparelho com 11 meses. E o resultado dela demorou um pouco. Por exemplo, ela entendia o que a gente falava, mas ela não falava. Ela se comunicava do jeito dela, mas ela não falava. Até que um dia a gente foi para a praia e todo mundo. E ela viu o mar pela primeira vez. E aí a gente falou para ela, olha, Lara, água. E ela repetiu, água, água, água. Ela falou 150 mil vezes água. Mas o mais incrível foi que ela não apenas entendeu o som da palavra, e repetiu o som. Ela assimilou o conceito da palavra água. De repente, a água era o mar. Mas também era a piscina do hotel dela que ela gostava de ficar. Também era o conteúdo da garrafa que fazia o leite da mamadeira dela. Mais do que simplesmente repetir um som, ela estava compreendendo o mundo ao redor dela. Porque isso é o que o implante tem de mais especial. Ele nos conecta com o mundo ao nosso redor. No meu caso, depois de 20 e tantos anos sem ouvir, quando eu voltei a ouvir, eu ficava encantada com os sons mais bobos do cotidiano. Por quê? Porque voltar a ouvir para mim foi como voltar para casa, depois de uma longa viagem por um país bem distante, onde eu fui contra a minha vontade. E aí, você sabe como é voltar para casa depois de muito tempo que você passa viajando? Tudo que antes você não dava a mínima fica extremamente interessante. E eu lembro que eu me encantava com os sons bobos do cotidiano, por exemplo, o tic tac do relógio. Eu achava fascinante aquele tic, 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 marcando o tempo. Eu olhava aquilo e falava que coisa fascinante, gente. Depois de tantos anos sem ouvir música, vocês conseguem imaginar como foi a primeira vez que eu ouvi música? Vocês conseguem imaginar essa sensação de ouvir música depois de 25 anos sem poder ouvir música? Especialmente eu, que sou uma pessoa extremamente objetiva. Eu me lembro que eu escolhi a música. Eu escolhi uma música conhecida porque eu queria poder cantar junto com os sons da música, e eu não sabia se eu ia entender a letra. E aí eu coloquei os fones de ouvido desconectado do meu aparelho, e a música começou a tocar. E eu comecei a cantar lá mentalmente a música. E eu ia cantando mentalmente. Só que aí ia acontecer uma coisa engraçada. A música ia tocando, e o compasso estava muito mais certinho do que eu conseguia imaginar. Aí chegou num ponto que eu já não sabia. E eu falei, gente, eu não estou imaginando a música que eu estou ouvindo. E a minha reação foi física. Eu me lembro que o meu peito apertou. E eu senti um gelo no meu corpo. De repente, subiu um calor assim. E eu comecei a chorar tão alto que eu não conseguia mais ouvir a música. E aí o meu coração acelerou tanto que eu pensei, meu Deus, eu vou enfrentar agora, mas tudo bem, porque eu vou morrer feliz. Porque eu estou curtindo a música. Mas não eram só esses sons fascinantes do dia a dia, mas tudo o que ganhou som nesses 25 anos que eu tinha ficado sem ouvir. Eu lembro que quando eu ia pro shopping, lá na década de 80, você chegava no shopping, estacionava o seu carro e ia passear. Hoje não. Quando você chega no shopping, tem uma cancela pra deixar você entrar no estacionamento, uma máquina que dá o ticket do estacionamento, e aí você entra. Gente, a máquina fala com você. Vocês já repararam? Eu lembro que a primeira vez que a máquina falou comigo, eu fui tirar o tic-chá e a máquina falou, bem-vindos ao shopping tal, 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 pegue o seu ebop, aperte o botão e retire o seu cartão. Ela fazia até poesia, gente. E aí eu não sabia se eu tivesse respondido alguma coisa. O que é que eu falo? Na segunda vez que eu fui tirar o cartão, eu já não sabia que não precisava falar com ela. Mas aí eu pensei, será que ela vai ficar chateada se eu ignorar ela? Depois eu descobri que não. As máquinas não ligam pra essas coisas, elas são bem resolvidas. Mas as pessoas não. As pessoas, todas as pessoas, elas querem atenção. Elas querem ser parte do grupo. Elas querem poder se comunicar. Não importa qual é a língua que elas falam, nem a forma de comunicação que elas utilizam. Todas as pessoas querem se comunicar. Porque todos nós, cada um de nós, tem muito a dizer. E mais ainda, pra escutar. Muito obrigada. Aplausos.